Quando eu te deixar, vou levar papel em branco Espalhar por cada canto um bagulho de papel Sei que o amor é fácil de afogar E se você tem um barco, vai a chance de se salvar Mas ora, você partiu antes de mim Nem me deixou o barco frágil Pra eu me salvar do naufrágio Que vai te dar meu coração Por isso canto todo o poema e ode soar E recorto em dobraduras Mais um barco de papel para mim Não sinto falta do teu cheiro de perfume importado que se portou de mim Não sinto falta do teu arre puxado Nem do teu beijo, gosto de dente que morde, coração envenenado Não sinto tua falta Não sinto Nem lembro de você Nem da tua respiração ofegante Eu não sinto falta, eu sinto ânsia Distância do teu signo preto, do teu silêncio grito Sinto ânsia e aprovado Enfio os meus dez dedos na garganta Pra ver se vão muito ter o seu Amém Não te deixar Vou levar papel em branco Espalhar por cada canto um barco de papel Estou perdida no mar de ondas suas E remo sem destino Esse barco de papel Não será Você partiu antes de mim Nem me deixou um barco frágil Eu me salvar do naufrágio Que foi te dar meu coração Por isso canto todo o poema em ódio Suar e recorto em dobraduras Mais um barco de papel Para nós